Oração do dia com Salmo 91 Para abençoar o seu dia Senhor, querido Pai, eu creio em Vós, eu espero em Vós, eu vos amo, eu vos agradeço, mais este dia que começa, eu vos dou graças pela vida que me estás dando e eu vos ofereço mais este dia, com todas as alegrias e sofrimentos, com todo o trabalho e divertimento, guardai-me do pecado e fazei de mim o instrumento de Vossa paz e do Vosso amor, ajudai-me a observar os Vossos mandamentos, abençoai, Senhor, a minha família, os meus amigos e todos os que eu tiver a oportunidade de encontrar neste dia, para que haja mais paz. Esteja comigo, Senhor, em todos os instantes de mais este meu dia, assim seja. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de ti, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me enfocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação.